Fala, fala pessoal! Fernanda Selingardi, hoje no Cozinhando com a Nutri, vou fazer uma receita de bolo de milho, isso mesmo, bolo de milho saudável e proteico. O que nós vamos precisar? Nós vamos utilizar dois ovos, uma xícara de leite desnatado, uma xícara de farinha de aveia, um quarto de xícara de fubá, uma lata de milho verde, tá? Dá 150 gramas de milho, se você quiser usar o milho mesmo, ralar ele, não tem problema, dá espiga. 2 scoops de whey sorvete de baunilha, vai dar 60 gramas, fermento e xilitol, certo? Isso que a gente vai usar na receita. Então vamos lá, primeiro, 2 ovos, é tudo no liquidificador, gente, muito fácil. Então vamos lá, 2 ovinhos, aqui no liquidificador, 2 ovos, depois a gente vai colocar o leite. Uma xícara aqui, ó, de leite. Uma xícara de farinha de aveia. Um quarto de xícara de fubá. O milho. Vou colocar aqui. O milho verde e o whey protein. Vou pegar meu medidor. Então são 60 gramas do whey sorvete de baunilha. Cada colherzinha aqui, medidor, a minha tem 15 gramas. Então vou colocar aqui, ó, 4 colheres. Pronto. 4 colheres. E o nosso xilitol. Então 2 colheres de sopa aqui de xilitol. E agora é só bater. Ó, bateu. Ele tem que ficar bem homogêneo. Aí o que você vai fazer? Vai colocar numa tigela. Coloca todinho, né? E vai adicionar quem? O fermento. Então vamos colocar aqui o fermento. Uma colher. Vamos colocar aqui com a nossa colher medidora, que fica melhor. Uma colherzinha aqui de fermento. Uma colher de sopa. E agora a gente só mexe, tá? Não pode bater ali no liquidificador, não. Então você perde a fermentação. Ele não cresce. Então aqui, ó. Mexi. Esse aqui eu não vou colocar canela. Mas se você quiser, dá pra colocar canela aqui também. Então vamos aqui mexer. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a minha forma. Vou untar ela com óleo de coco. Então vou pegar aqui um pouquinho de óleo de coco. E vou untar aqui a minha forma só com óleo de coco. Só isso, não dá de mais nada. Você colocou aqui o óleo de coco. E vamos colocar o nosso bolo na forma. Coloquei aqui na forma. Vou levar ao forno, tá? A 180 graus por 45 minutos. Gente, o forno sempre pré-aquecido. Se não tiver pré-aquecido, não dá certo você colocar a 180 graus. Então deixa eu colocar aqui. 180 graus. Vamos programar aqui. São 45 minutos. E ele fica maravilhoso. Seu bolinho de milho proteico. Tem que ir com a alfa. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri